Eu me fui na Magalu, também não tomei legal. Eu fui na emoção, eu fui na fama, sabe galera? Pô, se isso aqui bombou um dia, vai bombar de novo. Eu peguei a 20, eu acho que tá 2 agora, né? Ah cara, tá puta foda. Eu só esqueci. Eu peguei um Uber, deve ter uns 6 meses, sei lá. Não, menos, menos. E conversando com ele, eu falo muito, né? E aí a gente começou a conversar de investimento. O cara, não, porque eu invisto e tal, mas todo o meu dinheiro tá em Magalu. Puta, esse cara deve tá rodando bem mais agora. Pra compensar. Um abraço aí, amigo. Não, e na época eu avisei, cara, ó. Ele, pô, mas você não acha boa? Eu falei, não, eu acho boa, mas tá caro e é perigoso ter um ativo, né? Mas quando tu fala tá caro, eu nunca entendo isso. Eu sei que tem os fundamentos, que tem que ler o relatório e tal, pra ver se tá caro ou não. Mas mesmo assim, eu não entendo por que que tá caro ou por que que tá barato. Eu te explico. Vamos lá, você falou de 2 reais aí. Por exemplo, se ela tiver 2. Não sei agora certinho o quanto tá. Mas quando você vai avaliar uma empresa, tem algumas coisas básicas. Não precisa entender de balanço nem nada agora ainda, tá? Mas vamos supor o seguinte. Que uma empresa fature 100 milhões por ano. Vou dar um número, vou tentar facilitar o máximo. Fature 100 milhões por ano e dê um lucro de 10. Ok, 10 milhões. Então, qual o lucro que a empresa dá? 10 milhões. Faz sentido uma empresa dessa valer 30 bilhões? Não. Não faz sentido nenhum. Você não vai querer ser sócio de uma empresa que você vai demorar 300, 400, 500 anos pra ter o seu capital investido de volta, se você resolver comprar aquela empresa. Então, o que acontece é o seguinte. Quando a gente olha uma empresa, ou ela tem que estar valendo alguma coisa de um múltiplo dela, de lucro, de faturamento. Antes era faturamento. Agora a gente vai voltar pro lucro. Acabou o oba-oba. Você tem que ter um parâmetro ali. Normalmente, empresas de crescimento, tipo Magalu, Banco Inter, Nubank, como a galera acha que essas empresas vão crescer muito e pra sempre, elas acabam valendo muito. Porque o pessoal acha que todo ano vai crescer 50, 100, 200, 300%. Então, elas ficam caras. Elas estão dando, às vezes, 100 milhões de lucro valendo 50 bi. Tô chutando bem alto, tá? Então, é uma briga entre psicológico, emocional e dados. Exatamente. Relatórios. Isso. E essa briga vai equilibrando e o valor que a gente vê lá é isso. Isso. Aí você pega, por exemplo, um Banco do Brasil vai estar valendo 5 vezes algum indicador dele e o Nubank vai estar valendo 500. É isso, entendeu? Se você for comparar o preço. Por quê? Porque o pessoal acha que o Nubank vai crescer pra sempre. Cara, na história da humanidade, isso é cíclico. Acontece o tempo inteiro. A última vez que aconteceu, assim, de forma violenta, foi na bolha.com. No início dos anos 2000. Ali a gente teve uma ruptura muito grande. Tava o Oba-Oba também. Tem uma série muito boa. Ninguém aguenta mais me ver recomendando. Mas é que é muito boa. O cara até parece um pouco contigo, cara. Qual? É o We Crashed. We Crashed. Você conhece aquele co-working? We Work? Já vou falar? Não. We Work. É uma rede de co-working. É a maior rede do mundo de co-working. Tá? E aí é a série que conta a história do cara que inventou. E o negócio cresceu tanto. Recebeu aportes. Depois eu te mando no WhatsApp pra você ver. O cara cresceu tanto que a empresa chegou a valer, na véspera do IPO, 47 bilhões. E aí depois, cara, o negócio meio que ruiu. Aí fez o IPO valendo 9. Agora está valendo 2 ou 3. Alguma coisa desse tipo. Então, olha a diferença, cara. Por quê? Na hora da euforia, quando está sobrando dinheiro pra caralho na mesa, as empresas valem muito. Muita gente injetando dinheiro, muito oba-oba, entendeu? Então não quer dizer que a Magazine Luiza não possa voltar. Mas, cara, na hora do oba-oba, a galera acaba valorizando, dando um valuation muito alto pra uma empresa. Mais pela fama que teve quando ela teve aquela disparada, né? Isso. Mas aquela primeira disparada dela foi devido ao quê? Foi devido a fundamentos que estavam muito bons e a galera se emocionou. Foi isso. Primeiro ela ficou barata demais, porque estavam achando ela muito ruim. Ela efetivamente foi melhorando, cresceu muito no digital, não tinha concorrência. Porque se é pra pensar há 5 anos, a Amazon não estava tão forte aqui. A gente tinha só o mercado livre digital. Mas, cara, Ricardo Eletro quebrando, uma porrada de coisa acontecendo. Casas Bahia meio sem dono. Só em 2019 que a família Klein assumiu de novo e voltou a ter um dono. Então, a Magazine Luiza estava sozinha, crescendo pra caralho, ganhando no digital. Entendeu? E o Brasil, cara? A gente tem um negócio que é foda que é assim. Às vezes vem um concorrente pra cá que lá fora o cara já está fazendo muita coisa há bom tempo e a gente não olha. Então, por exemplo, eu li recentemente o livro do Bezos, do Jeff Bezos, o dono da Amazon. São cartas de Bezos, né? E de 2000 e... Do início dos anos 2000, na verdade, do final da década de 90 até 2018, a Amazon saiu de 3% de venda de terceiros, que é você botar o teu produto lá, pra mais de 50% de venda de terceiros. Ou seja, a Amazon enxergou esse mercado, começou a trabalhar. Cara, chegou no Brasil recentemente. O único que fazia isso era o mercado livre. Agora todo mundo quer brigar. Um P, dois P, três P. Que a Magazine Luiza tem isso, a Casa de Bahia tem isso. Muitas vezes, quando você compra um produto na Magazine Luiza, não é um produto dela, né? É um produto de um terceiro. Sim, eu sempre pergunto. Zezinho, celulares. Isso. Sempre outro cara. É, só que muita gente não sabe disso. O cara compra na Casa de Bahia, mas é o Ricardo Salles que está vendendo, né? Mas o crescimento da Amazon, então, influenciou nessa queda da Magalu? Não só da Amazon, como do Mercado Livre também. Não só da Amazon, como do Mercado Livre. E uma desaceleração. E outra coisa, né? O mercado, ele é louco, cara. O mercado é louco. É muito bacana quem está começando a acompanhar o mercado financeiro agora. Daqui a 15 anos, todo mundo vai entender o que eu estou falando, porque é cíclico. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, ela andou comprando canais do YouTube. Eu esqueci agora o nome certinho dos canais, mas uns portais grandes aí. A galera coloca nos... Acho que o Jovem Nerd foi um deles, né? Isso. Coloquem nos comentários aí quem achar. Ela comprou uns dois ou três. Comprou a Kabum. A Kabum é bacana, né? Porque é uma loja que tem sinergia, né? Mas ela comprou canais do YouTube. Na época que ela comprou, todo mundo, caralho! Puta negócio, visionária. Comprou uma parada bacana, que aí faz review. A empresa é tech, é tech. Aí é bem visto. Agora que o mercado está ruim, porra, será que tem a ver? Será que tem sinergia? Será que ela não está se metendo no negócio errado? Então, não é o que a empresa está fazendo. É o momento da economia, é o contexto, cara. Naquela época que ela disparou, ela chegou a quanto? Tu lembra? Não que já teve, acho que, desdobramento. Mas isso a gente olha aqui facinho, como é? Que eu lembro que antes de eu entrar no mundo dos investimentos, eu ficava vendo uns vídeos de uns caras falando da Magalu e mostrando quanto que eles tinham lucrado e tal. e era o gráfico absurdo, assim, uma montanha para cima. Nos últimos cinco anos, ela está 3,15, que você falou. Nos últimos cinco anos, ela já chegou a bater aí quase 30, né? É, 27, 26 e... Então, acho que quando chegou em 20, eu pensei, opa... 27. Vou entrar. Você vê, ela teve uma queda no último ano. no último ano, ela caiu 85%. Ali quando você entrou, né? Exatamente. Ali quando você entrou. O timing, né? Cara, 85%. Mas então, e essa queda também é emocional. Tem que subir mais de 400% para voltar. As pessoas não sabem dessa conta, né? Sim. É uma loucura isso. Porque, por exemplo, ah, você comprou uma ação. 100 reais. Ela caiu para 10. Ela não tem que subir só o que ela caiu. Ela tem que multiplicar por 10 agora. Então, isso é muito louco, cara. Quando uma ação cai, e um fenômeno que acontece muito, né? A ação caiu. Aí a pessoa olha e fala, porra, não saio dessa ação nunca mais. Só quando ela voltar para o preço. Vai tomar no cu. Não vou vender no prejuízo, não. Aí a pessoa fica ali com uma coisa ruim. Isso eu já venci. Eu tenho umas assim. Então, mas eu faço. Então, a gente vai conversar. Porque eu falo isso com propriedade, e é muito bacana o pessoal entender. Porque eu passei por isso. O legal é que eu tive todos esses momentos como investidor. Entrar em fórum, acreditar no que falavam, ter um ativo, botar todo o dinheiro, fazer day trade, comprar opções. Todo esse processo eu passei. Então, quando alguém fala comigo, eu entendo o que a pessoa está passando. Não é como alguém que não tem noção do que está falando.